Olá pessoal, tudo bem com vocês? Italo Bruno, mais uma vez aqui falando pra vocês diretamente no nosso canal da Multivize. Gente, o tema de hoje é sorvete, tá bom? Essa delícia aí maravilhosa. Temos aqui no vídeo de hoje nossa marca de sorvete na chapa da Solvetech. E é sobre ela, nesse vídeo, que eu vou abordar pra vocês hoje, trazendo um pouco de como funciona essa marca e que tal fazer um investimento em nossas máquinas de sorvete. Então hoje eu te trago essa máquina de sorvete de chapa, tá bom? Ou simplesmente conhecida como sorvete italianês, ice cream roll ou sorvete de rolinho, dependendo da sua região, tá bom? Então hoje eu vou trazer um pouquinho dessa máquina, como ela funciona. E se você tá curioso e quer saber mais, é só acompanhar aqui até o final desse vídeo, que eu te mostro tudo, tá bom pessoal? Então, sem mais delongas, sem perder mais tempo, vamos lá, partiu sorvete na máquina de chapa da Solvetech, pessoal. Tchau! 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 Tchau!